Na noite a procura de um truco, poeiras voam com o suco O tempo me deixa mais louco, pensar me deixa mais louco O mundo me deixa mais louco, e tudo me deixa mais louco Seu muito pra mim ainda é pouco, as notas não cabem no bolso Verdades em um calabouço, a mentira tá solta Se ela te acha ela te mata, se eu te achar eu te mato Te boto no pala, te solto na mata, isso é fato, isso é fato Só um sujo abstrato, corto cabeças, boto no retrato Me amo de fato, acordei cedo, hoje eu tô chato Então deixa eu dormir, sonhar com os anjos, dormir com o demônio Pronto, eu vou ressurgir, isso daqui é a vida E não dá pra resumir, e não dá pra resumir Então não resumo, tipo eu sou filho do Drake Tipo o Drake é meu pai, patrocinado da Adidas Eu sou filho do Drake, tipo o Drake é meu pai Tipo eu sou filho do Drake, patrocinado da Adidas Penso na vida, enquanto assisto o Natil Nesses dogmas e doutrinas eu vou tio Não sou filho de ódio, nem carrego um crucifixo Porém o meu exílio também é o meu prefixo Te excluo pra não ser excluído, minha ex foi agora namoro um fodido Mas foda-se, eu tenho várias coisas e me sinto perigo Então me empresta um dólar, não serei mais um dolar corrompido Do nada surge a vontade de matar, é que os caras são muito exibidos Toma dose de chivas legal, espero que assim eu fique legal Não sei se isso é papo de espiritual, mas cês tão podridão Tipo um pseudo social Flutuando no trap, nesse beat de monge Pique chat, ou chapo tipo chongue Sei que não tem uma Hilux, mas aqui faço um lance louco escola Nesses beat que o Blunt produz Tipo avião eu decolo, os cara tem dois tipo Collor Presidente Collor ou FHC Mas prefiro um THC, ouvindo um FBC Aprendendo a proceder Aprendendo a proceder Aprendendo a proceder Tipo sou filho do Drake Tipo o Drake é meu pai Patrocinado da Adidas Eu sou filho do Drake Tipo o Drake é meu pai Patrocinado da Adidas Patrocinado da Adidas Só os filhos do Drake Supply Tipo Supply Sou filho do Drake Tipo Supply Tipo 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 A CIDADE NO BRASIL